Outra coisa, Gil. Se você estiver esperando da minha amizade, de passar a mão na cabeça quando eu discordar, a gente não é o mesmo. Você chegar pra mim e falar pra mim é ok. Quando eu falo pros outros, eu não falo da mesma forma que eu falo pra você, não. Eu falo pra você de uma forma mais dura e falo pra pessoa de uma forma mais sutil. Eu sei o que eu falo, eu sou inteligente e eu não quero prejudicar meus amigos e meus aliados. Agora, se me colocar numa posição achando que eu tô fazendo, deslizando, vai se lascar, porque aí é que eu não quero conversa. Não me vote. Eu sinto você, porque, de verdade, é o que eu sinto às vezes. Pois eu não vou passar a mão na... Eu sou amiga, eu quero o bem dos que estão comigo. E se o bem for dizer a você que eu não concordei, eu vou... Não, Ju, é porque tu fala assim, eu não...